Braga Móveis! Alô, Rogério do Braga Móveis! Você vai encontrar todos os móveis que você procura pra sua casa, gente! 29 anos de Piracicaba, no Braga você tem... Certeza que você vai encontrar o móvel que você está procurando. Tem painéis, painéis suspeitos, cristaleiras, mesas, bistrô, sala de jantar, 4, 6 e 8 lugares. Além de aparadores, bufês, tudo isso no Braga Móveis. Trabalha com toda a linha de dormitórios de casal, solteiro, móveis em madeira, MDF, MDP, lindas cômodas e beliches. E se você está precisando de cozinhas moduladas, o Braga faz sob medida. No Braga Móveis você também encontra móveis em junco para área externa e interna. Móveis de alta qualidade com ótimos preços e muitas facilidades de pagamento. Faz tudo em 12 no boleto ou nos cartões e à vista. 20% de desconto. Neto, você tem 20% de desconto em tudo? Olha essa beliche que linda, tá vendo? Tá vendo esse guarda-roupa? Se você paga à vista, tem 20%, até nos tapetes. Ana, qual é o personagem que voava de tapete, Ana? Diga, Milô. Como é que chama o personagem que voava de tapete? Coladinho. Muito bem! Ponto pra você. Tudo no Braga em parcelamentos. 12 no boleto ou no cartão ou 20% à vista. Braga fica aqui em Piracicaba, na Avenida Piracicaba, em 2543. Pertinho da gente. Braga Móveis! Braga Móveis!